Olá, já pensou o que você faria se fosse presidente do Brasil? Ou você sabe quais são as funções desse cargo? Eu sou Hideo Ghan, voluntário da Politise, e hoje o nosso assunto é o que pode fazer um presidente da república. O presidente da república é a autoridade máxima da política brasileira. É responsável por decisões do cotidiano da política e representa o Brasil perante o mundo. Uma de suas responsabilidades é escolher os ministros de Estado, que ficam responsáveis por ministérios como o de saúde, educação e muitos outros. É também o presidente que faz a condução da política econômica do país e define como os recursos serão arrecadados e aplicados. Isso é importante para garantir equilíbrio nas contas do Estado e ainda influencia na inflação, nos impostos e no crescimento econômico. Esse cargo ainda tem outras funções que estão descritas na Constituição brasileira. É muito importante lembrar também que o presidente representa um projeto de país. Por isso, a cada quatro anos, na hora de votar, pense bem em quem queremos nessa posição. Tchau, tchau!